Você conhece a Ocupação das Malvinas? Hoje, 14 de julho, eu sou Ailton Ferreira. Em 1982, foi encerrado o conflito entre o Reino Unido e a Argentina. Esta guerra se deu em função das Ilhas Malvinas. Inspirado no nome do conflito, Guerra das Malvinas, em Salvador, em 1982, nasceu a Ocupação das Malvinas, um conglomerado de casas formado por pessoas que não tinham onde morar. Na época, eu era diretor da FABES, Federação das Associações de Bairro de Salvador. E, junto com a OAB, com setores da Igreja Progressista, fomos lá enfrentar a polícia, resistir junto com os moradores àquela ocupação que simbolizava o legítimo direito de moradia. Hoje, a Ocupação das Malvinas é o nosso Bairro da Paz, ali consolidado na Avenida Paralela, pertinho do aeroporto. Em 1909, foi inaugurado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1789, na França, o povo vai às ruas, invade os palácios, toma a Bastilha. Esta data está registrada na história como o começo da Revolução Francesa, a queda da Bastilha e a luta contra o absolutismo francês. 14 de julho é aniversário da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, uma entidade do movimento negro brasileiro, que cumpre a agenda de organizar a população e de combater o racismo.